Aí pessoal, nessa tarde aqui a família PSG, segue, segue Nicolas A categoria dos pequenininhos Breno, Luizinho, Davizinho, também Davizinho, 3 anos Roger Nicolas, Brian, Eduardo, Arthur Não tem escanteio, joga a bola rápido Brian, Luizinho, Davizinho, 3 anos Roger, Nicolas, Luizinho, Eduardo É isso aí família PSG, nessa tarde de quinta-feira